Neste momento, então, vamos dar início ao nosso último painel do dia. Como o fim da neutralidade de rede nos Estados Unidos poderá afetar os negócios no Brasil? Já no palco, encontra-se o moderador do painel, Basílio Pérez, presidente da Brint e sócio da Big Net. E eu gostaria de convidar os palestrantes. Demi Getsko, diretor-presidente do NIC-BR. Marina Pitta, coordenadora do Intervozes. Matheus Adame, sócio do Pereira Neto, Macedo Advogados. E atuando como debatedor, Vardiner Maia, sócio da MD Brasil e conselheiro da Brint. Lembrando, mais uma vez, que vocês podem fazer as perguntas através do aplicativo ou ao final do painel. E, neste momento, eu passo a palavra a Basílio Pérez, que conduzirá os trabalhos. Bom, hoje está corrido aqui. Vamos continuar as palestras aqui. Agora, mais um assunto importante, que é o caso da neutralidade da rede. Nos Estados Unidos, teve, foi no final do ano passado, ou foi esse ano, é, foi no ano passado ainda. Eles chegaram a fazer o final da neutralidade da rede lá. Só que, vamos debater que influências que tem, o que foi tratado nos Estados Unidos, o que isso vai, pode trazer para o Brasil, para a neutralidade da rede, do jeito que é no Brasil. Eu, meu entendimento é que a neutralidade da rede no Brasil é uma coisa muito diferente do que estava sendo feito nos Estados Unidos. Mas, vamos ouvir os panelistas para poder ver as visões deles. Então, primeiro, eu vou chamar o Matheus, a Dami, para fazer o posicionamento dele. Boa tarde a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer ao gentil convite da Brint para o evento de hoje, para a gente poder trocar essa ideia sobre neutralidade de rede e a questão norte-americana, o que ela impacta aqui no Brasil. Eu agradeço a Brint aqui na pessoa do Basílio e do Maia, que estão aqui, e também já coloco que fico honrado de dividir o painel aqui com o Demi e com a Marina, para que a gente possa, cada um aqui com o seu viés, abordar esse tema. Acho que um primeiro ponto... Deixa eu só ver se eu... Esse é para frente. Esse é para frente. O primeiro ponto que a gente tem que olhar é o que é a neutralidade de rede. Aqui eu não vou me estender muito, porque ela entra por questões muito técnicas, mas, fundamentalmente, e do ponto de vista jurídico isso é importante, é a ideia de tratamento igualitário dos pacotes de dados, ou seja, uma ideia de tratamento isonômico de todos os pacotes de dados. Por que isso é importante? Porque a internet é pensada como uma rede que conecta várias redes. Se cada gestor de rede pudesse interferir no tráfego dos pacotes, como ele bem entendesse, isso poderia gerar diversas distorções nessa rede. A ideia da neutralidade de rede é justamente evitar esse tipo de distorção. Essa ideia não é muito recente. Na verdade, ela remete já à telefonia como um princípio de não discriminação, ou seja, uma carta, uma ligação telefônica, elas têm que ser entregues ao seu destinatário, independentemente do seu conteúdo ou do prestador de serviço que utiliza a rede de outro. Essa concepção de neutralidade de rede, ela foi incorporada por vários países a partir dos anos 2000, e, no Brasil, ela veio a ser positivada por meio do marco civil da internet. O debate norte-americano, ele começa lá atrás, em 1934, quando vêm as primeiras regras de tratamento isonômico justamente para disciplinar uma empresa com grande poder de mercado, que era a Bell, que exercia um poder de mercado significativo. Dessa linha do tempo, a gente tem ali, em 1996, a aprovação do Telecommunications Act, que já trata de internet, e trata já de regras de tratamento isonômico entre prestadores de serviço. Mas o que é interessante aqui é a gente olhar o que veio acontecendo em relação à casuística e como que isso se refletiu nas reações da FCC, da Federal Communications Commission. Em 2008, nós tivemos um primeiro caso, que foi bastante rumoroso, que foi o caso Concast Btorrent, em que a Concast, dado o elevado uso das redes em função do Btorrent, ela começou a degradar o tráfego dessa aplicação específica. A FCC, à época, ela ordenou que essa intervenção fosse suspensa, quer dizer que os pacotes de dados fossem tratados isonomicamente. No entanto, por uma questão de competência, a Concast conseguiu reverter essa decisão em 2010. Isso levou a FCC a reclassificar o serviço de provimento à internet, de serviço de informação para um serviço de telecomunicações, o que viabilizou que ela puxasse para a área dela a regulação disso. Assim, ela conseguiu aprovar o Open Internet Order, estabelecendo regras de neutralidade. Se a gente pegar o texto do Open Internet Order e comparar com o que o Marco Civil, no artigo 9º brasileiro, menciona sobre neutralidade de rede, a gente vai ver que tem uma proximidade muito grande entre esses dois diplomas. A neutralidade tem um tratamento semelhante, mas, nos Estados Unidos, ela veio dentro de um contexto em que era possível você ter, por exemplo, as Fast Lanes, uma empresa vender uma via mais rápida para uma determinada aplicação. O que acabou acontecendo quando nós tivemos o Open Internet Order de 2015, sendo que o de 2010 também foi questionado por conta de competência, foi justamente a impossibilidade de você ter esse tipo de mecanismo também lá nos Estados Unidos. Em 2017, era isso que o Basílio estava comentando, em dezembro de 2017, há uma mudança na composição da FCC e é aprovada uma outra regulação, que é a Restoring of Freedom Internet Order, que basicamente elimina as regras que estavam sendo colocadas até então, desde 2015, em relação à neutralidade de rede. É interessante notar nesse debate, e esse é um tema que é bastante interessante, porque ele é muito dinâmico, desde que eu recebi o convite para ter essa conversa aqui com vocês, muita coisa aconteceu. Vários estados começaram a aprovar regras locais para garantia de neutralidade de rede, o que, olhando para a repartição de competências lá nos Estados Unidos, vai levar a discussões, como qualquer tipo de regra voltada à disciplina de telecomunicações, também tem aqui no Brasil. Nesse ponto, os dois países são parecidos. E, no âmbito federal, houve uma atuação do Senado federal, por provocação do Partido Democrata, em uma tentativa de derrubar a Restoring of Freedom Internet Order, quer dizer, de voltar atrás para as regras de neutralidade de rede. Agora, em 16 de maio, essa iniciativa foi aprovada pelo Senado, mas ela tem que ir para a Câmara dos Deputados, e aí, depois, ela precisa passar pela sanção do presidente Trump. Então, hoje, o que a gente tem é este cenário. Estados aprovando regras para garantia de neutralidade de rede, e o Senado fazendo e jogando já para a Câmara um esforço para tentar barrar a extinção dessas regras de neutralidade. Então, acho que o debate norte-americano ainda está bastante longe de um fim. Como antecipei um pouquinho, o debate lá nos Estados Unidos tem algumas peculiaridades, porque ele leva em consideração esse jogo de competências. O que a nova regulamentação de 2017 fez foi voltar atrás para a posição anterior de classificação desses serviços como serviços de informação, e tirando de uma abrangência mais interventiva da FCC, essa possibilidade de impor um regulamento mais restrito sobre neutralidade de rede. Essa discussão, ela, no Brasil, é um pouco diferente, porque aqui nós temos uma divisão relativamente clara do que é um provedor de telecomunicações, do que é um prestador de serviços de telecomunicações, e do que são os provedores de aplicação lá, definidos tanto no marco civil da internet, como na lei geral de telecomunicações. Aqui, o que disciplina a neutralidade de rede hoje é o marco civil da internet e o decreto que veio a regulamentá-lo. Ali, o que está estabelecido no marco civil da internet é uma obrigação para que os provedores de conexão tratem de forma isonômica os pacotes, sem distinção por conteúdo, origem, destino, serviço terminal ou aplicação. Essa regra, ela proíbe, por exemplo, que um provedor de conexão, ele decida que não é possível, que não é desejável que um determinado modelo de aparelho telefônico receba dados. Ele proíbe a degradação de tráfego para determinados serviços, como, por exemplo, um serviço que substitua algum serviço que já é prestado por esse provedor e que tenha funções análogas. Serviço de chamadas, por meio de aplicativos, por exemplo, entrariam nessas vedações. O que o marco civil também acaba vedando é a possibilidade de celebração de contratos de fast lanes, quer dizer, de você poder, de um provedor, ofertar uma conexão mais rápida para os dados de um outro, de um provedor de aplicativo. No entanto, algo que vem sendo bastante discutido aqui no Brasil é a questão da prática do zero rating. Então, quando a gente olha o quadro legal, o que a gente consegue extrair dele? Essa regra de neutralidade, ela tem por objetivo garantir uma internet neutra, garantir uma rede neutra, para fazer com que valha o princípio da arquitetura end-to-end, fim a fim da internet, quer dizer, o pacote vai dizer para a rede onde ele tem que ser entregue através das informações que estão no seu cabeçalho. Portanto, o que a gente tem aqui no Brasil é a impossibilidade de priorização de tráfego de rede. O que também a gente percebe no marco civil é que essa verificação do cumprimento dessas regras acontece de forma incidental, é sempre a posteriori e verificado por autoridades em casos concretos. Isso tem algumas consequências, porque o marco civil não identifica especificamente uma autoridade que vai zelar pelo seu cumprimento. Ou seja, ele não fala que é a Anatel, ele não fala que é o CAD, ele não fala que é a Senacom. Isso acaba ficando em aberto. E eu vou trazer um pouquinho mais para frente dois exemplos que mostram como isso tem impactos nos casos concretos. Então, essa moldura que visa garantir a neutralidade no Brasil, ela permite espaço para diferentes modelos de negócio. E é aí que a gente entra na questão do zero rating. O zero rating, a prática de você não cobrar pelo tráfego de dados de determinados aplicativos, ou, na sua versão lá do Sponsor Data, de permitir que o aplicativo pague pelos dados que são trafegados pelo usuário, eles não estariam restritos pelo marco civil da internet, desde que eles não impliquem algum tipo de discriminação técnica. No roteamento, comunicação e transmissão desses pacotes de dados. Vendo como que esta prática foi incorporada no nosso ordenamento do zero rating, eu trago ele porque ele foi o primeiro questionamento levado às autoridades para apreciação, no caso aqui, a autoridade escolhida foi o CAD. Então, o que aconteceu neste caso de 2016? Houve um pedido de investigação, um pedido de uma abertura de inquérito pelo Ministério Público Federal, justamente para se avaliar a prática de zero rating e Sponsor Data por quatro das maiores empresas de telecomunicações do Brasil. No âmbito desse inquérito, tanto a Anatel quanto o Ministério das Comunicações se manifestaram no sentido de que o zero rating, por si só, não representaria uma prática anticoncorrencial e não seria algo que deveria ser punido pelo CAD. A Secretaria-Geral do CAD concordou com essa orientação e determinou o arquivamento dessa representação em 2017. Uma outra experiência aí, e que destaca uma dificuldade até de fiscalização das regras de neutralidade de rede, é o caso do Pokémon GO. Houve uma denúncia específica contra a operadora Claro de que ela estaria fazendo um traffic shaping, degradando a conexão dos usuários dessa aplicação. Foi uma reclamação do IDEC, a operadora foi notificada, o Ministério Público também interferiu, e a Anatel foi verificar se isso, de fato, estava acontecendo. É interessante aqui notar que a Anatel vestiu a camisa, ela foi a campo verificar se haveria algum tipo de prática, e o que consta ali do relatório de fiscalização é que a agência não tem como, atualmente, concluir pela existência ou não de traffic shaping lá atrás, no momento em que houve a denúncia. Ela só conseguiria fazer isso se ela estivesse fiscalizando as redes da operadora no momento em que a prática tivesse sido adotada. O que coloca uma dificuldade muito grande para se verificar a ocorrência ou não de quebras da neutralidade de rede. Quer dizer, normalmente, a denúncia vem sempre depois da prática, e, se a prática é suspensa, a Anatel não teria muitas condições de contribuir para verificar se ela, de fato, acabou ocorrendo ou não. E um último ponto aqui, que também é bastante interessante, por conta da discussão da Internet das Coisas e do Plano Nacional de Internet das Coisas que está sendo discutido pelo governo federal, também se levantou a possibilidade dessas regras de neutralidade de rede precisarem de algum tipo de flexibilização por conta das características peculiares das aplicações da Internet das Coisas. A nossa opinião é a de que, tanto o marco civil da Internet quanto o próprio decreto, eles já são flexíveis o suficiente para permitir o pleno desenvolvimento da Internet das Coisas, sem que seja necessária a modificação das regras de neutralidade. Seja porque o próprio decreto, ele já excepciona das regras de neutralidade os serviços de comunicação que não se destinem à conexão com a Internet pública, quer dizer, muitas das aplicações de Internet das Coisas, elas vão se dar em redes fechadas de interesse dos próprios usuários em serviços de interesse restrito. Então, isso não estará sujeito às regras de neutralidade de rede e também aos serviços especializados que não se enquadrem como substitutos na Internet pública. Então, dentro desse quadro normativo, a gente não tem necessidade de modificar as regras de neutralidade de rede para permitir o desenvolvimento da Internet das Coisas. Então, em sede, aqui já, indo para o final aqui da minha exposição, o cenário nos Estados Unidos, ele ainda não está definido, ele ainda está bastante sujeito a alterações. Essa resolução do Senado, ela pode levar ao restabelecimento das regras de neutralidade lá da Open Internet Order de 2015, mas, ainda que isso não aconteça, é possível que as regras dos Estados continuem valendo até que elas venham a ser discutidas judicialmente e, além disso, não se descarta o uso de ações judiciais para fazer valer essas regras de neutralidade de rede nos Estados Unidos. No Brasil, o impacto disso acaba sendo muito pequeno porque a proteção que nós temos é uma proteção que vem de uma lei, ela não é uma proteção que, como lá nos Estados Unidos, que estava colocada em um regulamento de uma agência reguladora. Aqui, as regras que estão postas são postas por meio de lei e elas, na nossa visão, elas são flexíveis o suficiente para propiciar modelos de negócio inovadores, elas não precisam de alteração sequer para viabilizar o Plano Nacional de Internet das Coisas e não sofrem diretamente um impacto da revisão lá dos Estados Unidos, seja qual for esse desfecho. Então, agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. 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 Eu vou passar agora para o Damiguet, para que ele possa dar a visão do Nick. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu vou fazer uns comentários gerais. Eu acho que a apresentação foi bastante abrangente e nos deu uma visão boa sobre isso. A internet é formada por uma colaboração de redes, como todo mundo sabe, e que eu posso dizer que, diferentemente de outras áreas, os protocolos da internet sempre foram escritos de uma forma agnóstica em relação ao conteúdo. Eles nunca levam em conta se aquilo é um conteúdo crítico ou se é um pedaço de uma piada ou se é um pedaço de um negócio muito sério e tudo mais. Então, a primeira coisa é que a internet foi pensada como uma rede que transporta pacotes e não se entra no mérito do que tem nos pacotes. Então, eu acho que isso é uma coisa importante a ser preservada. O segundo ponto que eu acho que precisamos, evidentemente, levar em conta é que, no Brasil, como foi bem colocado, nós temos essa neutralidade preservada em lei e a lei é bastante receptiva. Por exemplo, a gerência da rede, você pode ter problemas, caiu uma fibra óptica, interrompeu-se uma fibra no Ceará, você vai ter que fazer um contorno de algum jeito. Quer dizer, isso está perfeitamente escrito na lei e isso não fere a neutralidade, desde que você não tenha a malícia de preservar determinados parceiros mais do que os demais. Tem que tratar isso por igual. Então, a ideia nossa é que cada provedor, na estrutura da internet, tem que se envolver com a camada que ele trata e não com as camadas acima dela ou abaixo dela. Abaixo dela, evidentemente, você tem que cuidar disso. Então, se há uma diferença na internet, isso está escrita nos protocolos. Então, o TCP tem certas características, o UDP tem outras características, o HTTP, que está em cima de TCP, tem outras características. Em suma, isso está previsto nos protocolos e ninguém precisaria se envolver com isso. Um outro ponto importante é que você teria que, evidentemente, considerar que origem e destino têm que ser preservados, e, de novo, o marco civil prevê exceções. Por exemplo, se você tem um ataque de negação de serviço, você pode recusar acesso a origens que são claramente maliciosas, que pretendem simplesmente detonar o seu serviço. Isso está perfeitamente escrito e colocado no decreto. Então, não há perigo nessa área. E, finalmente, se você entra no mérito do que você está fazendo ou transportando, você leva a internet a ser uma coisa mais parecida, por exemplo, com uma TV a cabo, onde você tem uma rede, uma grade de canais. Na internet, a grande jogada dela é que ela é dinâmica e nós nunca sabemos quais são as aplicações que vão aparecer em seguida. Foi dado o exemplo aqui do Pokémon Go. Eu duvido que, dois anos antes dele aparecer, alguém imaginasse que alguém ia criar uma aplicação desse tipo. Então, se você quiser fazer uma taxonomia do que você vai transportar na rede, você vai estar, de alguma forma, engessando essa rede e impedindo os seus usuários de verem coisas que não faziam parte do cardápio. Então, a grande jogada é que a internet é uma sopa de coisas, é uma sopa de aplicações e de dados, e que nós não sabemos o que virá nessa sopa, e o nosso serviço é entregar quantidades dessa sopa ao usuário final, sem tentar separar o macarrão, do feijão, do arroz e tudo mais, porque as coisas que vêm na sopa são inesperadas. Quer dizer, passou a vir Pokémon, antes não tinha Twitter, passou a ter Twitter. A grande jogada da internet é essa dinâmica, essa alteração que depende da imaginação dos novos provedores de serviço, e que não deve ser, de alguma forma, manipulada pelos que vão entregar isso ao usuário final. Primeiro, porque não dá, você não sabe o que virá, não tem a previsão do futuro. E, segundo, isso é uma interferência em uma camada que, teoricamente, não lhe diz respeito. Os argumentos que nós ouvimos contra isso, no sentido de que, bom, seria bom que a neutralidade permitisse modelos de negócios. Modelos de negócios são certamente permitidos. Eu também concordei com a apresentação que foi feita aqui. Eu acho que, por exemplo, o zero rating, em si, na minha opinião, não tem nada a ver diretamente com neutralidade. Pode ter a ver com o modelo econômico de dominação de mercado, mas isso não é neutralidade. Os pacotes passam por igual, uns são cobrados aqui, outros são cobrados ali. Onde são cobrados os pacotes, isso não afeta a neutralidade, mesmo porque na internet tem serviços pagos, serviços grátis. Você pode entrar em um lugar que é grátis, você pode entrar em um lugar que tem que ter assinatura. Então, se a coisa é cobrada ou não de mim ou de alguém, desde que isso seja dentro das normas de mercado e de competição, isso não é diretamente ligado à neutralidade. Eu sei que tem visões divergentes nessa área, mas essa, pelo menos, é a minha. Então, eu não entraria nessa discussão do zero rating como aspecto da neutralidade de rede, porque eu estou restringindo essa neutralidade na área técnica. O último ponto que eu comentaria sobre isso é, também um aspecto conceitual técnico, que é o seguinte. A internet trouxe uma porção de serviços sobre IP, substituiu telefonia, substituiu fax, substituiu voz, imagem, o diabo, em cima de IP. Mas você tem uma diferença importante, conceitual, entre o que é a internet fixa e o que é a internet móvel. A internet fixa, que não precisa ser com fio, por exemplo, o Wi-Fi, na minha opinião, evidentemente, é parte da internet fixa, é diferente da internet móvel, porque na internet móvel, da mesma forma que na internet fixa você tem tudo sobre IP, na internet móvel você tem o IP sobre a telefonia celular. Então, você tem uma camada embaixo que está sujeita às suas próprias características. Então, quando se discute neutralidade, precisa lembrar quem nos transporta de alguma forma. Então, por exemplo, quando a telefonia móvel tiver implementado 5G, por exemplo, você vai ter características embaixo da internet que podem, eventualmente, afetar a neutralidade do que a internet em si pretende. Então, esse é um mundo mais complexo. Eu acho que temos que batalhar para que a neutralidade seja preservada, mas eu já digo que é diferente o que seria a neutralidade na internet fixa do que é a neutralidade na internet móvel, porque na internet móvel nós temos alguém que nos transporta, que pertence a um mundo, teoricamente, não internet. Então, finalmente, o último comentário que eu faria, na mesma linha da legislação, não sou especialista em legislação, mas o fato de, no Brasil, a LGT ter separado internet de telecomunicações fez com que essas idas e vindas que nos Estados Unidos causaram a ida à neutralidade, depois o abandono, depois a volta, no Brasil sejam, digamos, menos prováveis, porque a internet, estando em lei, essa lei é acima de um regulamento. Nos Estados Unidos, eles ficam na dúvida se isso é um regulamento de telecomunicações ou se é um regulamento de informações e quem decide isso e quem não decide. Eu imagino que, nesse ponto, o Brasil pode se considerar num estágio mais estável, dado que isso é uma lei. Claro que uma lei também pode sofrer alterações e ser mudada, mas eu, pessoalmente, sou muito fã da lei do jeito que está agora. E esses são meus comentários iniciais para poder discutir. Obrigado. Passar para a Marina. Está ligado? Está. Eu não vou usar a apresentação, porque muito do que eu ia dizer, na verdade, já foi dito, o que é bom, né, sempre ficar por último. Acho que tem uma coisa que eu gostaria de trazer que não tem a ver exatamente com a neutralidade de rede, mas que a decisão do FCC que caiu, ela falava justamente que a conexão à internet era um serviço de utilidade pública. E essa é uma questão central para o debate hoje no Brasil, porque a gente está falando de um debate se a gente pode considerar o regime público para a prestação do serviço de internet. Então, nesse sentido, acho que tem todo esse espectro de debate que talvez a gente pudesse, inclusive, abordar. Lembrando que o marco civil da internet, ele diz que o acesso, ele é essencial para o exercício da cidadania. Então, a gente já debate da perspectiva de que a conexão à internet é essencial. E aí, a necessidade de ter recursos públicos, inclusive do FUCHE, ser aplicado para a ampliação da rede nesse sentido, mas com regras muito claras de como é que essa construção de rede se dará, observando sempre o melhor interesse da população e do consumidor. Falando especificamente sobre a mudança na regulação da neutralidade nos Estados Unidos, a nossa interpretação do Intervoz vai muito no sentido do que os meus colegas aqui de mês já apresentaram. A gente entende que o marco civil da internet está muito consolidado como legislação, especialmente nessa área da neutralidade, quer dizer, tem diversos projetos de lei que tentam alterar o marco civil da internet, especialmente em outros pontos, como a responsabilidade de terceiros. Então, a gente entende que, neste ponto, o marco civil da internet e o decreto que o regulamenta são bastante estáveis no Brasil. Agora, tem outras coisas que a gente acha que ainda cabe interpretação e que o debate está acontecendo. E aí, nesse sentido, sim, uma mudança na regulação, não só nos Estados Unidos, mas em outros países, na Europa, na Índia, por exemplo, pode afetar o quanto essa interpretação vai para um lado ou outro. E aí a gente está falando, por exemplo, do zero rating e do acesso patrocinado. A interpretação do Demi, que ele apresentou aqui, de que isso é um modelo de negócios, é uma interpretação que eu pessoalmente concordo. E que, no entanto, pode sim ter implicações para o direito à comunicação, porque acho que a minha fala aqui, como intervozes, ela é de lembrar que estamos falando de direito ao acesso à informação, direito à liberdade de expressão, de uma forma muito prática, que é através da infraestrutura, da garantia de acesso a uma infraestrutura. Então, nesse sentido, esse modelo de negócio, ele vai impactar os direitos que são direitos fundamentais. E aí, é importante a gente entender que a decisão do CAD, no sentido do zero rating, ela não é uma decisão sobre qualquer opção de zero rating, qualquer prática de zero rating. E isso o CAD deixou muito claro. Foi analisado aquele caso específico que foi levado ao CAD pelo Ministério Público Federal. Então, não quer dizer que qualquer prática de zero rating não feriria a concorrência. O que ele está dizendo é, o marco civil, ele entende a neutralidade como um requisito técnico. E, já que o modelo é de binning, então, não afetaria. Agora, é importante dizer que o marco civil da internet trouxe uma movimentação para as operadoras que foi no sentido de, acabou o pacote, acabou a franquia, não tem acesso a nenhum aplicativo. E aí, é nesse sentido que ele não fere a neutralidade de rede, a meu ver. Então, ouve um ajuste das operadoras a partir da aprovação do marco civil da internet. O que é importante a meu ver que a gente debata nessa possibilidade de interpretação do que é neutralidade de rede e do zero rating e das práticas de mercado que podem ou não acontecer no Brasil. Uma das coisas é a verticalização do mercado de telecomunicações. Então, quando a gente pensa no modelo de zero rating, ele pode ocorrer quando a operadora está dando acesso ilimitado a uma aplicação sua, isso será que não violaria uma prática concorrencial? A gente, inclusive, chegou a questionar informalmente o CAD sobre isso e o CAD falou que teria que reavaliar, por exemplo. Então, outra questão bastante importante é que a UIT finalmente decidiu o que é over the top. E nessa decisão do que é over the top, a UIT indica, recomenda que os seus Estados-membros ajudem operadoras e aplicações na camada de internet a buscarem acordos que sejam favoráveis a ambos. Então, mais talvez do que as alterações de neutralidade de rede que estão acontecendo nos Estados Unidos, essas outras movimentações, e é importante dizer que o Brasil participou da construção dessa recomendação na UIT. Então, é importante que a gente fique atento sobre como é que as empresas podem usar ou não essa recomendação, sabendo que a Anatel e o governo brasileiro participou ativamente da construção dessa recomendação. Agora, eu aqui, acho que cabe a mim perguntar será que esses modelos de negócio são benéficos para os pequenos provedores de internet, para os pequenos e médios e alguns grandes, inclusive, provedores de internet, mas que não são as concessionárias de serviços de telecomunicações. E aí, eu queria lembrar que recentemente foi anunciado um acordo entre a Telefônica e o Netflix, em que a Telefônica libera o tráfego para o Netflix na rede móvel dos assinantes. E aí, acho que tem questões sobre como é que é a transparência nesses modelos de negócio que a gente precisa entender. Por exemplo, os pequenos provedores de internet conseguiriam ter acesso a um acordo semelhante? E aí, isso tem a ver com prática concorrencial. Quer dizer, você consegue, eu, como uma aplicação de internet nova, eu consigo ir ao Telefônica e falar, eu também quero ter o tráfego ao meu aplicativo liberado. Como é que é feito isso? Qual é a facilidade de uma pequena aplicação acessar uma operadora para fazer esse debate? Para tentar um acordo comercial nesse sentido? Então, falta muito transparência nesse processo, inclusive quando a gente pensa em modelos de negócio não só na neutralidade de rede, ainda que, vale a ressalva, que a fiscalização sobre a transparência das práticas de neutralidade de rede ainda está muito aquém do que a gente esperava. E que os atores que deveriam avançar nesse sentido parecem que seguem numa inércia. Então, a Anatel tem feito quase nenhum esforço de apontar quais são as exigências de transparência nesse sentido. Eu acho que é um pouco isso, eu queria debater com vocês se esses novos modelos de negócio, se eles de fato são benéficos para os usuários, para o mercado de provedores de conexão em geral e como é que isso se articula pensando não apenas no regulamento, mas numa prática de Estado. Qual que é a política econômica que vai ser apresentada para um eventual novo governo, no sentido de estimular que a gente tenha diversidade na camada de aplicações e que a gente tenha diversidade de provedores de serviços de conexão também. Obrigada. Eu vou passar para o Maia para fazer alguns comentários. Maia, eu estava lembrando aqui que faz pelo menos uns seis anos que a gente está envolvido com essa questão de neutralidade de rede, dessas confusões todas que começou lá em 2012, começaram essas primeiras conversas e a gente já via esse rio caminhar bastante. Então, o que você pode dizer sobre esse assunto? Bom, eu acho que a Marina roubou boa parte da minha fala aqui, que uma das coisas que a gente sempre teve preocupado foi justamente isso. Esses acordos comerciais feitos lá entre uma grande operadora e uma grande produtora de conteúdo, ele seria acessível a um pequeno provedor? Talvez alguns pudessem chegar perto disso, mas a grande maioria não. então, a gente sempre debateu isso e como princípio, eu de forma alguma posso concordar que zero rating seja neutral, não tenha nada a ver com neutralidade de rede. Se a gente vê a própria definição de neutralidade de rede, tratamento não discriminatório, tratamento isonômico, eu tenho duas formas de eu discriminar, ou eu cobrando mais por um serviço ou cobrando menos por outro. É a mesma coisa? Eu não cobrando nada? Então, para mim, como engenheiro, é muito simples analisar que tem alguma coisa errada nisso. E, olhando, essa é uma discussão que não está realmente fechada em vários lugares do mundo. por exemplo, eu estava vendo aqui, na Holanda, tem dois casos de duas operadoras, a Vodafone e a T-Mobile, duas coisas diferentes, uma delas, as duas praticavam alguma coisa parecida com zero rating, e uma foi impedida de fazê-lo, porque beneficiava uma empresa só, e a outra foi permitida fazer. Por quê? Ela fazia um zero rating para todos os streamings de vídeo. Aí não há discriminação. Aí pode ser um modelo de negócio que não está discriminando, porque não é o Netflix, mas sim, todos os streamings de vídeo estão naquela regra de zero rating naquele modelo. Aí eu entendo que pode ser mais defensável falar que nesse caso não houve. Por isso, acho que, como a Marina disse, para esse caso específico do CAD, foi tomada essa decisão, acertada ou não, mas não é uma decisão que generaliza. Eu queria colocar para debate uma questão que tem bastante a ver com provedores regionais e pedir a opinião de vocês, que são conhecedores do assunto, se seria uma infração à neutralidade de rede, caso os provedores passassem a oferecer determinados conteúdos que eles têm possibilidade de oferecer com um custo menor, a um custo menor. Melhor explicando. Hoje, boa parte dos provedores têm em suas redes os chamados CDNs. Então, você tem lá o CDN do Netflix, você tem o CDN do Google, do Facebook, que está lá dentro da sua estrutura. Quando um usuário vai assistir uma série do Netflix, principalmente aquela série que está bombando, com grande probabilidade de ela estar ali dentro do seu data center e você não ocupar o seu link de internet. Então, aquele conteúdo para o provedor tem um custo menor do que um conteúdo que o provedor tem que buscar no seu link de trânsito e gasta seu link de trânsito para a internet. Então, seria lícito a um provedor regional que falasse o seguinte, olha, meu pacote aqui é de 100 megas para todos os conteúdos, mas para o Netflix é de 300, de 200, de 1 giga. Se você assistir um filme do Netflix, você vai assistir nessa velocidade. Se você assistir outros conteúdos, você vai assistir em outras. É um questionamento que eu me faço como provedor se seria lícito se isso teria impactos na neutralidade de rede, se poderia ser enquadrado como um ferimento à neutralidade de rede. Quer responder? Eu queria fazer um comentário anterior. Eu vou entrar nessa questão, mas só sobre ainda zero rating, que acho que não é o foco da discussão, mas só para dizer. Zero rating só faz sentido quando você tem franquia. Toda a nossa conexão fixa é zero rating. Você não tem algo sendo comido durante a sua conexão fixa quando não tem franquia. Então, a primeira coisa que você precisa lembrar é que quando a gente está discutindo zero rating, isso existe devido à franquia. Eu concordo plenamente com a Marina que isso, se fosse pensar do ponto de vista econômico, tem que ser transparente. Quer dizer, no velho 0800 da telefonia, se você quer ter um 0800, você contrata o 0800 e o seu usuário não paga a chamada porque você tem interesse na chamada do seu usuário. O Helpdesk, em geral, trabalha assim, você quer ouvir o seu usuário. Então, eu poderia contratar um 0 rating desde que estivesse claramente descrito como é que faz isso. Então, aí eu concordo que tem um problema de transparência. Se tem alguma coisa por baixo do pano, que alguém é beneficiado ou não, isso certamente é irregular do ponto de vista econômico. Mas eu não vejo como isso diretamente afeta a neutralidade de rede, isso afeta a neutralidade econômica. Então, se alguém é beneficiado no processo, o Cade tem que olhar isso aí. agora, alguém pagar a minha conexão não é um problema que afeta a neutralidade. Certamente, serviços do governo tenderiam a ser zero rating. O governo quer que você veja o impôr de renda, quer que você entre em acesso a informações e tudo mais. Então, esse é um ponto que é importante lembrar. O outro ponto que o Varden levantou é uma coisa também um pouquinho complicada, mas a engenharia vai levando para esse lado. é evidente que tem muita coisa que mora no centro de distribuição sua, no seu centro de distribuição, e isso certamente não te gera custos adicionais. Da mesma forma que na telefonia, se eu fizer uma chamada ramal a ramal, eu não pago conta telefônica. Então, a telefonia é eu sair do meu prédio para um outro lugar. Se todos os meus funcionários ficarem conversando entre si, eu ficar falando com eles o dia inteiro pelos ramais, isso não gera nenhuma conta telefônica específica. Só que isso, no limite, não é a internet. Quer dizer, se você tem um parque de diversões no seu data center e o pessoal se diverte lá, esse é uma velha BBS, no final, você está deixando o pessoal acessar a informação que está lá. A internet é você poder acessar a Uganda, a Alemanha, o Peru, etc. E aí, certamente, você tem que pagar o trânsito. Então, eu diria o seguinte, naturalmente, as conexões ao conteúdo que estão no data center final, são muito baratas e eu me lembro até dos velhos tempos, no começo da internet escada, quando acabava o tempo, porque na época a franquia era por tempo, você continuava acessando a informação do seu provedor, quer dizer, o jornal específico que estava hospedado lá, porque isso não dava custos para ele de internet. Então, isso é uma não internet, porque você está usando um acesso local tipo velha BBS. Então, eu acho que no conjunto geral, quando você diz que dá acesso à internet, você está dando acesso a algo que não está no seu data center apenas. Se você está dando acesso ao que está no seu data center apenas, eu não chamaria isso de internet. Então, de novo, eu acho que isso é mais ou menos automático, o que estiver lá vai ser mais rápido, naturalmente, e ninguém pode reclamar disso, o que não estiver lá vai ser certamente mais lento, e é por isso que é importante saber medir o que é a sua conexão à internet. A conexão à internet é algo não determinístico, a sua banda contratada é algo não determinístico, algo estatístico e varia, quer dizer, se eu tiver uma banda de 10 mega e usar ela inteira para acessar o Ganda, provavelmente eu não vou conseguir. E se eu quiser acessar os Estados Unidos, talvez eu consiga ou não, mas certamente para acessar o data center do meu provedor, eu consigo, porque ali a banda é infinita. Então, essa é uma outra discussão, eu acho que é uma excelente pergunta do Gardner, merece ser mais debatida. Só trazer dois pontos, acho que sobre a decisão do Cade, ela tem um aspecto primeiro que é, ela considerou que o zero rating não é uma infração per se a neutralidade de rede. Então, como a Marina colocou, isso significa que qualquer arranjo comercial será assim considerado pelo Cade? Não. Se um arranjo que tenha peculiaridades, que possam representar um privilégio indevido a um agente econômico, ele pode ser censurado pelo Cade. Então, essa talvez seja a importância dessa decisão do Cade, até pelo que o Demi colocou, a proteção que há a neutralidade de rede no marco civil da internet é uma proteção técnica, e o Cade também leu essa proteção desse jeito. Então, era só isso que eu queria ponderar. acho que uma, Maia, olhando as ofertas que existem hoje no mercado, eu vejo que isso já acontece, talvez de uma forma não tão explícita, você não fala assim, eu vou te cobrar por esse, esse, esse serviço um valor diferente, você pode contratar só isso, porque isso sim me parece que seria ilegal pelo marco civil da internet, porque você tem que oferecer a internet como ela é global, aberta, etc. Mas, há ofertas no mercado que me parece que já atendem a esse, essa questão, por exemplo, a telefônica não faz a liberação para alguns aplicativos, pelo menos até a última vez que eu analisei as ofertas da telefônica não fazia, mas o que ela fazia? Um pacote em que você, com franquia, em que você teria acesso ademais algumas aplicações. Justamente, eu entendo que é pelo modelo de custo de acesso a essas aplicações. Acho que tem um, além disso, eu queria ponderar que hoje a gente fala de zero rating como uma questão só da banda larga móvel, mas não, quer dizer, nós temos vencido o debate sobre a franquia na rede fixa. Isso não quer dizer que nós teremos esse cenário para sempre. E aí, acho que algumas questões sobre se o modelo de zero rating interessa aos professores de internet de fato ou interessa a alguns provedores de internet, ele deve ser analisado nessa perspectiva. Quer dizer, se você passa a ter a franquia na banda larga fixa e se todo mundo passa a praticar a franquia na banda larga fixa, a possibilidade de você fazer acordos, de você liberar aplicações que são suas e você conseguir ganhar na concorrência por um ganho na verticalização, acho que a gente entra em um outro cenário. Então, é nesse sentido. Então, acho que outras coisas que eu queria falar, que não deu tempo de eu falar na minha primeira fala, é que quando a gente fala do traffic shaping, acho que foi uma coisa interessante que o Matheus trouxe, que é, hoje a Anatel não tem capacidade de analisar se há traffic shaping. Isso é um problema muito sério. porque, por conta até das CDNs, não fica claro para o usuário se está havendo traffic shaping ou se é uma configuração tal da rede que você tem acesso melhor àquele conteúdo. Para mim, é urgente que a gente trabalhe nesse sentido. E aí, quer dizer, me parece que os pontos de troca de tráfego seriam os pontos ideais para fazer esse tipo de coisa. E aí, acho que a gente precisa debater como é que a fiscalização vai acontecer. Porque a gente precisa entender como é que isso está acontecendo na prática. Porque não é possível que a gente tenha o 4G, que o 4G funcione para mil coisas, para a gente ver vídeo em streaming e a gente não consegue ainda fazer ligação via Skype com qualidade. Me parece estranho, mas, enfim, pode ter a ver com a CDN, mas são perguntas que eu, como usuária, também tenho e acho que, assim, a gente não pode deixar por barato que o traffic shaping acabou. Inclusive, para algumas aplicações como o peer-to-peer, por exemplo. Acho que a gente tem que investigar isso e a gente tem que exigir que essa fiscalização esteja sendo feita. A simples resposta eu não posso fazer isso não pode ser aceita. E aí, uma última coisa que eu queria colocar é, se a gente entende que o direito à liberdade de expressão e acesso à informação são importantes para a construção de uma sociedade democrática, no momento em que o governo vai desenvolver sua política pública, não seria razoável esperar que ele exigisse que, em troca de contrapartidas, que as ofertas beneficiadas pela política pública deveriam ser livres de franquia e sem zero rating. E aí, por que eu estou falando isso? Porque se você for analisar a proposta para o satélite, não tem nenhuma obrigação. Então, quer dizer, você pode ser um provedor e aí, conversando com vocês, para saber qual é a avaliação de vocês disso. Quer dizer, seria impeditivo para os pequenos provedores de fazer um contrato para fazer nos moldes do GESAC com uma série de isenções fiscais se esse pacote tivesse algumas regras? Porque nós, da sociedade civil, e a gente sempre tem buscado bastante diálogo com a Abrinte, a gente entende que, quando existe um benefício ao provedor, é possível, sim, que a política pública que ela estabeleça algumas regras. Por quê? Porque a internet aberta é superimportante. Inclusive, ela é importante para a economia do país. Porque se você vai fechando a internet em três ou quatro aplicações, três ou quatro aplicações que não são brasileiras, que não necessariamente estão pagando tributos no Brasil, agora foi aprovado, enfim, uma mudança no caso do VOD. Mas isso não é benéfico para a economia brasileira como um todo e para o direito à comunicação, para a liberdade de expressão, para o acesso à informação. Então, abrindo aqui, já tentando abrir um diálogo com vocês, nesse sentido, quer dizer, a política pública não deveria exigir algumas regras quando ela está oferecendo benefícios a quem vai prestar o serviço. Obrigado. Eu queria fazer uma provocação, somente o Demi, se puder responder, como é que ele vê essa aparente dúvida que existe nos Estados Unidos se a neutralidade fica no FCC ou não? Porque isso, para mim, parece que é uma separação entre o que é internet e o que é telecomunicações, que é uma, para nós, provedores, é um conceito muito importante definir uma coisa que é telecomunicações e outra coisa que é internet, que são duas camadas diferentes. E essa questão da neutralidade da rede nos Estados Unidos tem uma visão um pouco desse lado também. Eles não estão simplesmente tirando a neutralidade da rede, eles estão tirando a internet de dentro do FCC. Me dá a impressão que é mais isso do que a neutralidade em si. Como é que seria isso? Então, eu acho que a apresentação foi bastante boa aqui nesse caso. Quer dizer, a internet não estava como comunicações. Quando ela virou comunicações, o FCC fez uma coisa, na minha opinião, positiva, que foi colocar a neutralidade, mas como isso está no prato deles, quando trocam o FCC, podem fazer uma coisa que não é tão boa, como, por exemplo, tirar a neutralidade. Então, como isso estava ao alcance do pessoal da área de telecomunicações, o regulamento inicial que era a favor da neutralidade virou para um regulamento contra a neutralidade. E uma das formas de resolver isso foi tirar isso do prato de novo, caso continue prosperando dessa votação, e falta voltar para a área de informações onde eles não teriam que dizer sobre isso. Quer dizer, em parte é bom quando você pode regular algo, se a regulação resultante, teoricamente, é para o bem geral. Claro, eu não sei o que é para o bem geral e o que não é, mas o fato é que lá, se estiver com comunicações, o FCC dirá qual era o regulamento. E ele já disse uma vez a favor de neutralidade e uma vez quebrando a neutralidade. No Brasil, como isso está acima das comunicações, há uma lei específica dizendo que será neutro, é um serviço aberto a todos, sem distinção. Então, esse é um ponto, digamos, polêmico e, estranhamente, nesse ponto, eu acho que o Brasil, até pela LGT aí de 97, marcou um ponto, um gol de placa aí, separando essa coisa e tirando desse tumulto que seria toda hora mexer no regulamento a respeito. Não sei se você responde. Eu queria ver se tem alguma pergunta da plateia. Boa tarde. Leandro Kessler, NTCnet Telecom, Mato Grosso. Só, na verdade, não pergunta, mas contribuição. Acredito que vou muito na linha do Maia. Eu acho que traffic shaping, seja para cima, seja para baixo, é shaping, você está distorcendo um pacote. e o zero rating, a lei fala que você não deve ter tratamento indiscriminatório dos pacotes. Para você fazer zero rating, você tem que fechar os olhos para os pacotes que você quer. Então, você está tratando um pacote diferente do outro. Então, isso, sim, para mim, é irregular e não deveria ser aceito, seja lá de qualquer forma, porque isso prejudica também o mercado. Então, eu acredito que, claro, ou aceita tudo ou não aceita nada, porque se ficar criando dois pesos, duas medidas, você tem muita fiscalização, e o Brasil é um país recheado de leis que não são fiscalizadas. Então, vai criar lei para quê se o Brasil não dá conta de acompanhar e fiscalizar as leis que ele mesmo cria? Então, não vamos criar dois pesos e duas medidas porque não tem ninguém para acompanhar qual peso vale e qual peso não vale. Alguma? Tem pergunta aí? Boa tarde a todos. Guilherme, da S1 Telecom, Rio de Janeiro. Só para acrescentar, as leis têm dois pontos de vista. Por exemplo, a Tim, no Rio de Janeiro, um tempo atrás, ela estava dando três meses de graça do Netflix. Será que isso afeta o marco civil? E, em contrapartida, a Coppel, ela tirou do próprio bolso, comprou lá vários cartões e deu de presente para o cliente, para quem entrar na rede dela. Será que isso afetaria também o marco civil? Tem dois pontos de vista nessa situação. Como como o que a regulamentação vê isso? a respeito disso? Acho que só aproveitando a ponderação que o Leandro fez e fazendo um comentário sobre as duas questões, na verdade, quando a gente está falando de zero rate, a gente está falando, acho que o Demi colocou isso muito bem, está falando em tarifar o pacote de uma forma diferente. Para fazer a tarifação, o provedor, ele só vai olhar o cabeçalho, e ele não está filtrando o conteúdo, ele não está fazendo nada mais do que olhando o cabeçalho e atribuindo um valor ou não, quase com dois pacotes ali diferentes. Um ele cobra, o outro ele não cobra. Então, na visão das autoridades, acho que MCT, que é a Anatel e o CAD, isso não seria considerado como uma discriminação técnica. E sobre o outro comentário, quer dizer, o marco civil, em termos de neutralidade de rede, ele está protegendo aspectos técnicos de tráfego. Esses exemplos que você deu são exemplos de práticas comerciais, e aí, mesmo quando a gente olha a legislação concorrencial, ela é bastante permissiva quando a gente trata, por exemplo, de promoções, de atividades desse tipo. Então, o que a gente poderia avaliar é se esse tipo de atividade, quando exercida com habitualidade, com muita intensidade, se ela chegaria a configurar um ilícito concorrencial. Mas aí a gente sai da proteção do marco civil da internet e vai lá para a lei de defesa da concorrência. A lente de proteção é outra, porque você vai começar a olhar se aquele, aquela atuação específica, ela vai se tornar, se qualificar como ilícito concorrencial ou não. Mais alguma pergunta? Ah, pode, com vontade. Não, é só porque, olhando aqui o decreto que regulamentou o marco civil da internet, eu acho que vale, para a sua pergunta, acho que vale a gente olhar o artigo 9 e o artigo 10, e aí o artigo 9 vai falar sobre como é que ficam vedadas as condutas unilaterais ou acordos entre o responsável pela transmissão, pela comutação ou pelo roteamento e os provedores de aplicação. E aí ele vai falar que não pode fazer acordos que comprometam o caráter público e restritos do acesso à internet, os fundamentos, os princípios e os objetivos do uso da internet no Brasil. E aí um dos princípios e objetivos do uso da internet no Brasil é a liberdade de expressão, a cidadania. E aí, quando a gente vai ler o artigo 10, a gente vê que as ofertas comerciais e os modelos de cobrança de acesso à internet devem preservar uma internet única, de natureza aberta, plural e diversa, compreendida como um meio para a promoção do desenvolvimento humano, econômico, social e cultural, contribuindo para a construção de uma sociedade inclusive não discriminatória. Então, assim, para mim não está, e aí já colocando a posição do Intervoz em relação a isso, não está claro que as práticas de zero rating estão liberadas só porque não há gerenciamento de tráfego exclusivamente, e aí corroborando com a sua interpretação. Quer dizer, depende de como é que isso vai impactar os objetivos, a possibilidade de uso fruto da internet. Então, eu acho que no próprio decreto é possível que a gente conteste algumas práticas mercadológicas, ainda que a gente entenda que não seja gerenciamento do tráfego unicamente. Então, acho que, assim, existem coisas que nós precisamos entender conjuntamente e explorar conjuntamente. E aí, mais uma vez, eu falo, acho que a sociedade civil e a Abrint têm muito espaço para dialogar e para construir entendimentos conjuntos sobre algumas coisas. E acho que a gente tem que olhar melhor o que as práticas de zero rating significam para o uso da internet no Brasil e o que isso significa para a cidadania. Porque o marco civil da internet justamente vai trazer esse conceito de que o acesso à internet é essencial para o exercício da cidadania. E aí, nesse sentido, volto a falar que se o acesso à internet é essencial para o exercício da cidadania, como que não é possível aplicar o regime público para o acesso à internet em nenhuma condição. Então, a gente precisa olhar para isso, acho que tem projetos de lei na Câmara que estão tratando desse assunto, inclusive para a gente aplicar o FUSTE de uma forma que seja interessante para a população. Comentário curto nessa área. Primeiro, ninguém aqui está discutindo se é a favor ou não da prática comercial do zero rating. Eu quero dizer que o marco civil não é a panaceia universal, não vai resolver as desigualdades humanas e nem a guerra no Oriente Médio, nada disso. Ele cuida de neutralidade de rede. Você pode ter problemas concorrenciais desagradáveis que vão ter que ser tratados da região comercial correspondente. Então, certamente, existem polêmicas extremamente importantes sobre dominação comercial ou não, mas isso não tem a ver com neutralidade de rede do ponto de vista do marco civil. Então, eu só não quero colocar no mesmo saco todos esses gatos. Quer dizer, o fato de eu dizer que ele não afeta a neutralidade, na minha opinião, isso não quer dizer que eu sou a favor de que isso seja praticado largamente, mas não é no âmbito do marco civil que, na minha opinião, isso será tratado. Um comentário muito curto também sobre esse negócio de público, eu teria o seguinte comentário a fazer, em cima do que a Marina falou. Em primeiro lugar, a gente considera que o provimento de internet e de aplicações é algo aberto que não depende de licença. Acho que esse público todo aqui teve iniciativa de entrar na área e não precisou pedir nada específico para poder fazer isso. Então, o meu medo é, se nós formos muito para o lado, eu sou totalmente a favor que a internet se respondeu para todos, mas, quando um serviço é público, ele é um serviço para cachorro grande. você não consegue vender cachorro quente como serviço público. Então, o que eu diria aqui é que precisa tomar cuidado para que isso não vire contra a liberdade de iniciativa dos provedores e dos empresários que querem fornecer algum serviço na área sob a égide de que isso aí é uma coisa que tem que ser tratada. Eu acho que o acesso à internet é certamente indispensável e é para o bem público geral, mas classificar isso como serviço público tem contrapartidas que precisamos pesar na balança antes de dizer que é a melhor ideia. Tem mais uma pergunta ali? Acho que vai ser a última pergunta. Rodrigo, da SEMI Engenharia. Eu vi que a gente falou muito sobre os resultados do que impactariam esse tipo de netralhão. Eu queria saber o que motivou a opinião de vocês, por que o FCC fez isso? Qual foi a motivação dele? Eu queria saber a opinião de vocês. Donald Trump. Bom, alegadamente, o FCC, ele procurou, ele fez um diagnóstico que é altamente questionável pelas organizações da sociedade civil lá nos Estados Unidos, talvez no mundo todo, de que haveria um ambiente pouco propício à inovação e a investimentos na internet e em telecomunicações por conta das regras de neutralidade de rede. um exemplo que eles usaram bastante foi justamente o de que essas regras não permitiriam que a camada de aplicação que hoje tem um grande poder econômico, se a gente olhar os grandes provedores, os grandes provedores de aplicação, que eles não poderiam bancar as próprias, ser cobrados a mais pelo uso que eles têm da rede. Então, é até um argumento de zonomia no sentido de que o provedor de acesso à internet ele deveria cobrar mais desses provedores justamente porque eles demandam mais a rede e a regra de neutralidade de rede não permitiria isso. O exemplo que sempre aparece é o Fastlane. Eu deveria cobrar mais do Netflix porque ele demanda mais a minha rede, ele demanda a minha rede de um jeito especial, então, portanto, ele captura isso do usuário lá na ponta. E se eu não cobro dele, eu preciso cobrar de toda a base de usuários. Fundamentalmente, o que o FCC fez foi olhar para esse cenário e falar, bom, a internet estaria melhor desregulamentada no sentido de estar fora da competência do FCC e tendo as práticas monitoradas exclusivamente pela FTC, que é o CAD deles. Então, olhando só do ponto de vista concorrencial e aí só quando houvesse a qualificação de uma prática. O argumento fundamentalmente foi esse. O que foi muito criticado é que isso não está muito bem amparado em dados, até porque a própria Open Internet Order ficou pouco tempo vigente, então, não dá para dizer que houve uma queda de investimentos no setor. Eu teria uma resposta mais curta para isso daí. É o presidente que mudou. Então, por que mudou as regras do FCC? Porque mudou o presidente dos Estados Unidos. Então, tinha uma política que estava sendo seguida, trocou de presidente, a política mudou para aquilo que o novo presidente acreditava. Então, é uma questão meramente política. Mudança de partido e, então, mudou. Nesse ponto, no caso do Marco Civil, nós estamos um pouco mais protegidos, porque é uma lei, está definida, pode, evidentemente, mudar, mas não basta trocar o presidente com uma mentalidade totalmente diferente para um lado ou para o outro, tanto faz. Para ele mudar, teria que ter um congresso totalmente diferente. Então, nós estamos um pouco mais protegidos. Então, eu acho que no Brasil nós vamos ser muito menos afetados nesse aspecto. Bom, eu acho que encerramos por hoje e foi um bom dia, muitos trabalhos. Quer falar alguma coisa? Por favor. Eu queria só agradecer muito pelo convite e dizer que é uma honra para estar na mesa com vocês, são pessoas com quem eu aprendi ao longo do meu trabalho em telecomunicações e internet. E queria dizer que o Intervoz tem algumas pesquisas que vão tratar sobre neutralidade de rede, uma que vai olhar a neutralidade de rede na América Latina e ver quais são as práticas, como é que isso estaria em relação ao Marco Civil da internet. E a gente tem uma publicação que acho que vale mencionar também, que a gente vai falar sobre políticas de acesso, políticas públicas de acesso e o Marco Civil da internet e aí a gente vai tratar inclusive de várias coisas que acho que são do interesse dos provedores e da Abrinde. Obrigada. Posso também falar uma frase? Lembrar que hoje é o dia do lançamento do IPv6, aniversário, do sexto aniversário do IPv6. O Brasil é o décimo país mundialmente que tem mais expansão do IPv6 e eu acho que é mais um ponto de orgulho nacional dizer que entre os dez países que tem maior percentagem de tráfego de IPv6 está o Brasil, certamente vocês têm papel fundamental nisso. Então, hoje é aniversário do IPv6. Obrigado a todos e muito obrigado pelo planeio.